Olá, por unanimidade os ministros da sexta turma concederam salvo conduto para garantir que três pessoas possam cultivar maconha para extrair óleo medicinal para uso próprio, sem o risco de qualquer repressão por parte da polícia e do judiciário. Eles já usam canabidiol para fins medicinais e tem autorização da Anvisa para importar a substância, mas alegaram dificuldade para continuar o tratamento devido ao alto custo da importação. O colegiado concluiu que a produção artesanal do óleo com fins terapêuticos não representa risco de lesão à saúde pública ou a qualquer outro bem jurídico protegido pela legislação antidrogas. E a quinta turma negou o pedido de retirada de depoimentos informais gravados por policiais militares de um processo contra homem acusado de jogar gasolina na companheira e atear fogo na presença dos três filhos dela. Em uma das gravações, a mulher que faleceu dias após a internação afirmou que o companheiro foi o autor do crime. O colegiado considerou que os depoimentos informais do acusado, da mulher e de um dos filhos colhidos logo após os fatos não causaram prejuízo ao investigado porque ele não assumiu a autoria do delito e as gravações não substituíram as coletas formais dos relatos das partes pela autoridade policial. Já a quarta turma determinou o prosseguimento de ações contra a Alemanha por ataque a barco brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, o STJ reconhecia a impossibilidade absoluta de responsabilização de Estado estrangeiro por atos de guerra perante a justiça brasileira. Com um novo entendimento, o colegiado deu provimento a dois recursos ordinários para determinar o seguimento de ações indenizatórias contra a Alemanha ajuizadas na Justiça Federal por descendentes de dois tripulantes de um barco de pesca mortos quando a embarcação foi torpedeada por um submarino nazista nas proximidades da costa de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em 1943, durante a Segunda Guerra. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!